O atacante Rodrigo Pimpão desembarcou na capital paraense na noite da última segunda-feira. No aeroporto, já recebeu o carinho do nosso torcedor azulino. E com exclusividade na Remo TV, deixou um recado para o Fenômeno Azul. Estou muito feliz, um momento muito importante na minha carreira. Vestir uma camiseta mais uma vez, uma camiseta de um grande clube. E espero contribuir à altura, vou trabalhar, vou me dedicar ao máximo para colocar o leão mais alto possível na tabela, na Série B. E torcer pelo clube na Copa do Brasil, que é uma competição bem importante também. Contamos com a presença de vocês já no sábado, já começa a nossa caminhada. E espero a torcida de todos vocês para que contagie nós dentro de campo, que a gente consiga fazer o nosso melhor.